E aí galera, tudo bem? Franz Rezende, mais uma vez, direto para o canal O Azulejista. Hoje nós vamos responder a mais uma pergunta dos nossos internautas, dos nossos inscritos, pessoal. Muitas pessoas perguntam para a gente como fazer o encontro das paredes no revestimento, como saber o ângulo certo, onde começar, com qual parede começar. E os azulejistas, pessoal, os azulejistas tops, os azulejistas profissionais, eles usam uma técnica chamada ângulo de visão. A técnica do ângulo de visão é a técnica que os azulejistas usam para determinar por qual parede começar e como fazer o encontro dessas paredes. Então, na continuação desse vídeo, pessoal, tem um vídeo meu antigo em que eu explico um pouco sobre essa técnica. Fiquem com esse trecho desse vídeo aí e depois voltem aqui para a gente finalizar, beleza? Bom, pessoal, a técnica do ângulo de visão é uma técnica que todos os azulejistas profissionais têm que saber. Para quê? Para esconder os encontros das paredes. Tipo esses aqui, ó. Está vendo? Esconder esse encontro aí, pessoal, das paredes, é primordial para o acabamento ficar top. Então, para vocês terem uma ideia, a câmera está voltada, você vai ter uma ideia. Ali é a porta, ó. Certo? Ali é a porta. Se aqui é a porta, quando você entra dentro desse ambiente, você vai ter essa visão aqui, ó. Beleza? Lá é o fundo do box, pessoal. Então, eu estou aqui na porta, certo? Estou na porta ali. Eu vou ter esse ângulo aqui, ó. Certo? Eu vou ter exatamente esse ângulo aqui para ver de lado a porta. Então, quando eu olhar de lá para cá, eu não posso ver esse vínculo aqui visível. Ele não pode ficar voltado para mim. Nunca. Esses dois cantos aqui têm que ter o vínculo virado para as laterais. Então, o que acontece? Esse friso está voltado para cá, não para frente. Certo? Como que é feito isso? Antes de você começar qualquer assentamento, você tem que definir qual é o ângulo de visão do ambiente. Então, se você vai começar essas três paredes aqui, a primeira parede a ser feita é essa aqui. Por quê? Ela é feita aqui e a outra peça, ela encaixa em cima dessa. Esse vínculo aqui fica oculto de quem está olhando ele na porta, correto? A mesma coisa isso aqui. Essa parede mata naquela. Esse vínculo, ele não fica voltado para você. Ele fica escondido. Beleza? Agora, vamos para um segundo ângulo de visão do banheiro, que é a pia. Beleza? Então, eu estou saindo do box aqui e vou escovar meus dentes aqui na pia, certo? Certo. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, é o ponto de água, tá? Os dois pontos de água. Então, a bancada vai ser colocada aqui, certo? Qual que é o ângulo de visão dessa parede? Quem está na bancada não pode ver esse vínculo voltado para ele. Nunca. Você tem que sempre ter esse vínculo escondido. Então, essa parede primeira e essa parede em cima dessa escondendo. Então, esse vínculo, ele está voltado para lá, não voltado para frente, que é onde vocês estão agora. Então, esse ângulo aqui também está oculto. O vínculo está voltado para cá, não para frente. Beleza? Assim como os dois do box, que também não estão voltados para a porta, estão voltados para as suas laterais, respectivas laterais. Dessa forma, pessoal, vocês vão sempre fechar as paredes, travando as paredes, sempre fugindo do seu olhar. Então, sempre que você olhar para uma parede, você não pode ver isso aqui voltado para você. Você tem que ver sempre voltado para a lateral, escondendo esse vínculo. Essa é uma técnica usada por praticamente todos os grandes azulejistas do Brasil, justamente para dar uma sensação de que as paredes estão por inteira, escondendo os vínculos ali para não ficar mostrando aquele rejunte feio na lateral. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica. Espero que vocês possam ter absorvido essa dica aí e usar aí na obra de vocês, em qualquer parte do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil. Como vocês viram, pessoal, parece uma dica simples, mas isso faz a diferença na hora do acabamento. Por quê? A técnica do ângulo de visão consiste em você travar uma parede na outra, escondendo o friso do rejunte fora do ângulo de visão principal. Então, se você está entrando da porta para o fundo do banheiro, você não pode ver nas laterais aquele vinco visível. Ele tem que ficar voltado para as laterais e não voltado para a frente, no ângulo de visão da pessoa que está de frente para aquela parede. Então, a técnica do ângulo de visão, pessoal, é uma das técnicas que eu ensino no curso azulejista.com.br. É uma das técnicas mais importantes que os azulejistas têm que saber usar na hora de fazer revestimentos de parede. Se você quer saber mais sobre a técnica do ângulo de visão e todas as outras técnicas que eu ensino no meu curso, é só acessar aqui o azulejista.com.br. Você vai aprender tudo sobre acabamento comigo, com o Natan, com o Fábio, com o Patrick Domingues e todos os outros convidados do curso azulejista.com.br. Você vai aprender um pouco com a técnica de cada um de nós. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos a todos aí. Faça parte do nosso curso. Também curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários. vários novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! 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 Obrigado.